Música Hello there! E aí gente, aqui é a Julia E aqui é o Daniel, trazendo mais um vídeo muito foda pra vocês De um joguinho bem...sustre O Dark Horse, mentira, Dead Horse Dead Horse Dead Horde A Horda dos Mortos, por assim dizer Vai perder, vamos Vamos lá, vamos começar desde o beginning Que é pra mostrar pra vocês um joguinho aqui bem casual, bem tranquilão De matar zumbi, quem não gosta? Continua o batidão Eu gosto muito De matar zumbi ou de batidão? Dos dois Imagina misturar os dois e ficar... Nossa, matar zumbi com música ruim Mano, matar zumbi com música ruim é ser fera Isso é bacana, né? Eu morreria fácil com música ruim Né? E começou, olha só Começou a palhaçada Eu sou o carinha aqui de lanterna verde Ó, vermelho e verde, mulher é homem É, facinho, facinho de saber Ó, vermelho quer dizer raiva, quer dizer Julia Quer dizer Kaiser Mara, quer dizer I wanna be the guy guided Meu Deus, da onde surgiu isso? É o que quer dizer raiva, raiva quer dizer vermelho e vermelho quer dizer esses jogos malditos do inferno Entendi Fez um pouco de sentido pra mim Agora vamos lá E vamos que vamos, olha só Ah meu Deus, puta que pariu Ele é bem parecido, como vocês podem ver, com aquele joguinho que a gente trouxe esses tempos atrás O Death Nation A única diferença é que aqui a gente não tem aquela mira laser pra nos ajudar É uma mira no mapa mesmo, uma mirinha ali Dá pra ver, vocês estão vendo a caralha da mira aí, né? Estou embaralhando tudo aqui É, porque tem muito o Mi E porque lembra, lembra a mirinha do Wild Guns lá que a gente jogou Ah, é verdade, muito bem lembrado Nossa, eu tinha matado, Daniel Vem Julia Por isso que ele é bem arcade, né? Porque é bem, tipo, simplão O Survivor aqui, é bem o que a Julia falou, super arcade Porque o Survivor aqui não tá em você, tipo, superar as dificuldades Você tem munição infinita, né? Você... É, a única diferença aqui, assim, se a gente pode... Caralho, eu tô nervoso, não consigo falar Pode, 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 pode Eu vou falar a minha ideia toda de novo Ele é bem arcade, como a Julia disse, a gente tem munição infinita E a única coisa diferente, assim, é o HP O HP realmente ele não volta sozinho, não é um COD da vida Você tem que achar os kits médicos Os amigos do Harry Potter tem que buscar ele O HP Meu Deus, caralho Sorry Mas é isso aí Aí a gente vai encontrando armas novas, vai dando um upgrade Ou seja, aquela coisa bem legal que todo mundo gosta de ver Vai lá que você tá pior que eu Nossa, um... um... um fio de cabelo Ah, mas o meu... só tem um fio de cabelo que eu falei No meu paletó No meu paletó Aí, ó, já ia... um zumbi que ia morrer já com música ruim Um fio de cabelo no meu paletó É verdade Ah, meu Deus Fez zumbi Toma o Chilton, a gente chorou lá na sua cara O Chilton A área está limpa Agora o portão vai se abrir Venha Venha, Chulha Se abra, se abra o portão Abriu Abriu Cara, eu acho divertido Vocês podem perceber que esse jogo, o que ele não teve Que a gente sempre reclama, Júlio O que ele não teve? Tutorial do Sapiroto Não tem tutorial Ai, meu Jesus Super instintivo Você mira e atira e mata E é isso aí, cara Você mira, você pode se dar um jeito Ai, meu Deus Não tem erro Volta a estamina pra eu me... A única coisa que você tem que se preocupar sempre É não ficar muito longe do seu amigo Porque isso pode ser ruim Se você ficar sozinho, cara, lascou Os caras vão te estupar igual o plano de médio A gente parece nós dois Tipo aquele dos filmes de policial Tá todo mundo de quatro Vai, você! Agora é eu Pode crer Agora é nós Vai lá na frente, entendeu? É, pode pegar que você tá precisando agora Eba E cara, nossa É muito legal poder ver que ainda tem jogos feitos aí Pra ser... Para serem casuais E não só no Nintendo Wii, né? Né? Tem aqui, você põe um joguinho Pá, em dois minutinhos você já tá jogando Matando zumbis Se divertindo Se você tiver com seu amigo, você falar Vindo juntos O que é a proposta do nosso canal desde sempre? Então... Olha o que eu vou fazer Ê, explodiu! Olha só! É... Super recomendação pra quem curte jogar co-op Quem gosta de pernas separadas aqui, ó Viu? Pernas, sim! As pernas vão pra cada lado É umas coisas, cara Que eu não entendo Da onde saem, mas tudo bem Dali você não viu as pernas separadas? Ai, ai... O único problema, assim, dele é a linearidade Ele tem aí as coisas... Ó, olha só, uma loja Uma loja Vamos mostrar aí, ó Dá pra dar upgrade na arma Comprar coisas novas Doze Sempre bom nesses jogos de horda Né? E vão comprar munição Quem comprar? Né? E aí a nossa metralhadora Que dá pra upgrade de munição infinita Demorou Também já fiz o meu upgrade Comprei a minha doze Podemos continuar a matar zumbis Então, o que que Daniel tem? Vinte real a mais que eu Que eu mato mais Mentira! Você fica só correndo E fugindo Eu fico matando Estuprando Eu fico ali Tutututut Na música do Tigrão Meu Deus É funk Tem que ter funk Pra matar Zumbis, né? Matar um zumbi de desgosto Hoje eu vim pra outra pessoa Dei você Tuts, 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 tuts Ele não vai comer a pessoa Porque essa pessoa não tem cérebro Ah, perfeito Perfeito, exatamente isso Vai doer o idôo Cara, se você gosta de funk Desculpa, cara Mas minha irmã gosta de funk, ela é retardada Não foi feito pra nós Esse estilo musical Não, não foi feito pra ninguém Olha só Percebam que a música mudou Quando a música mudou, é sinal de que alguma coisa vai acontecer Meu Deus, aonde? Essa lanterninha não ilumina nada, né? Alumina, senhor? Eita porra, eita caralho Acabou a bala, você troca de Ai, eu não tinha carregado minha 12 Eu também não, ai meu Deus Sacanagem, você compra a 12, compra a bala Ela não vem carregada Carrega essa parada Isso é pra você te ferrar Morre zumbi do satanás Zumbi do satanás, é a mesma Zumbi humil satanás Oh yeah Só que essa música não ia matar o zumbi O zumbi é a morte devolvendo pessoas A morte entrou de greve, né? É, não quero Entrou de greve e aí vira zumbi Legal Ai porra, tem mais 4 zumbis aqui É, zumbizeira, zumbisado Cara, eles são muito resistentes, véi Um tiro de 12 é queimar roupa Não mata o zumbi, tem que ser 2, véi Você tem noção? Explode, mano Que zumbi que é esse que veio do blindado, fila da puta? Não é? Veio blindado, fila da égua Pagou ingresso? Morre, corno Meu Deus, tô dando um tiro lá na puta que te pariu Porque eu gosto de dar tiro de longe Medrosa, você é medrosa Rapaz, eu não gosto de ficar perto Não, mas é, zumbi Rapaz, a coisa mais retardada do mundo é enfrentar um zumbi frente a frente A não ser que você tenha uma katana igual a um shone aí, aí pode A bi shone Aí pode, não tem problema Nossa, eu tô lá de cima Porra A Parker Star, a Parker Star Aí, mais uns 4 zumbis morreu agora Mas não é funk Mas é ruim Não é ruim, não Só quem canta é boa É boa, quem canta é boa Eia Katy Perry, Katy Perry Fez 30 anos, parece que tem 25 Nossa, eu passava 30 anos, mas tem na rola Eita, meu Deus do céu Vou dar um rodadinho pra isso, rodadinho, rodadinho Vem matar zumbi, meu Deus, para de ficar É tuto, tuto É o funk do zumbizeiro Mas eu falei no começo Não pode separar, os dois tem que se ajudar Aí a Julio que eu fazendo nada e eu me fodo lá Como que aquela música lá do zumbi Qual? Balança o seu pescoço com o morto Nossa Pronto Liberamos a terra de todos os zumbis agora Todos morreram, se mataram Por causa da minha música? É, zeramos a vida, pronto Salvamos a terra, muito obrigado Ah, molejo Não lembro Não, com certeza não foi molejo Porque molejo é bom Molejo é bom? Aí pega lá, Julio Você fica dançando no mar, você tá aí morrendo Eu não fico dançando, eu fico rodando Roda comigo, vai Roda pro outro lado Pro outro lado No meu não dá pra ser tão rápido Porque no meu é no controle Ah, morre, morre Bera eu colocar uma música aqui Vou colocar Uma música boa Vai, roda, roda, roda Morre, cambada Mas bom Você acha que lembra My neighbor is my neighbor? Não Zombies ate my neighbors Cara, na real Zombies ate my neighbors É bem melhor que esse jogo aqui É? Porque ele tem um objetivo Aqui a gente só tem que matar Ó, tem uma loja aqui A gente chegou no checkpoint Vamos É Dar as nossas considerações finais Mas esse aqui é bom Porque daí você joga Com o seu amiguinho E mata o zumbi Ou sozinho Mas é um jogo novo Essa é a questão Tá faltando jogos assim hoje em dia Jogos em co-op Júlia Pra se divertir rápido, tá ligado? Você não acha? Eu acho que tá E esse aqui Porque isso lembra um pouco A facilidade dos Dos jogos antigamente É verdade A facilidade no termo de Jogar rápido Até lá Né? Você não tem que ficar Ai, meia hora de história Meia hora de tutorial Não, filho Aqui você já sabe o que tem que fazer Olha aí Um jogo legal pra gente Passar o tempo Together Sai zumbi do satã Velho Meu Deus Eu tô sendo estuprada por zumbis Me ajuda A gente devia ter comprado Uma granada Tá fazendo falta Ai, ai, ai Delícia Estupro Quanto zumbis É carregador Gangbang de zumbis Gangbang de zumbis Então Siga a gente Nas redes sociais Segue lá no Twitter Não sei o caralho Corte nós no Facebook Então a gente se vê Num próximo vídeo E no mais Um beijo Cia Tuts Tuts Parabalá Isso daqui é boiba Tuts Legendas por TIAGO ANDERSON